Salve, salve galera, tudo bom com vocês? Daniel William na área e hoje eu tô aqui pra dar uma dica super rápida pra vocês de Adobe Lightroom para celular, tá? Se você é um desses apreciadores de fotografia que gosta de fazer um clique a cada lugar que passa a cada momento que você tá ali na rua, tá com a sua família, tá numa festa, tá com os amigos no rolê e aí você é o fotógrafo oficial da galera, você é o fotógrafo oficial da turma mas você gosta de dar aquele talento nas suas fotos e é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo, tá? Então roda a vinheta! É isso aí galera, se você tá nesse vídeo fica até o final que eu tenho uma dica muito boa pra dar pra vocês super rápido, vamos lá, vamos pra prática Olha só galera, o Lightroom ele tá com uma novidade muito boa que é esse botãozinho aqui ó, descobrir aqui tá vários trabalhos aqui da galera que é da comunidade que é de alguns destaques que o próprio Lightroom coloca aqui nessa página e eu vou ensinar pra vocês como usa isso daqui agora tá? Vamos lá, vamos dar uma explorada aqui ó tem algumas inspirações diárias aqui que o próprio Lightroom coloca né alguns destaques aqui ó, de pessoas, fotógrafos que fizeram um bom trabalho e andaram publicando suas suas fotos, sua edição né algumas fotos em alta aqui enfim, você pode navegar aqui tem centenas de fotos, todos os dias estão trocando você pode navegar à vontade aqui nessa aba tá? assim como nas categorias aqui embaixo né a gente pode clicar em tudo ele dá uma diversidade de fotos aqui abstrato, fotos aéreas, animais, enfim vamos vir aqui em tudo vamos dar uma navegada aqui vamos dar uma procurada em alguma coisa interessante aqui olha só, tem uma fotografia bem bacana aqui um retrato né se eu clicar e segurar é a mesma coisa do nosso né do nosso Lightroom que a gente usa normal, você clica e segura ela mostra o resultado original pós-produção, certo? eu solto aqui, ela tá editada o que que eu vou fazer? venho nos três pontinhos aqui em cima salvar como pré-definição e aí eu vou salvar aqui ó em descobrir, tá? é uma nova categoria eu tenho outras categorias aqui eu vou salvar aqui mesmo dou um ok beleza, tá salvo nas minhas pré-definições tá? então o que que eu faço? fecho essa janela venho aqui em Lightroom e aí eu tenho algumas fotos minhas aqui vou pegar uma foto que eu já tenho aqui na minha biblioteca vou fazer o seguinte vem em pré-definições e aí você vai ver aqui a primeira opção salvo de descobrir é aqui que tá essa pré-definição tem algumas outras aqui que eu já tinha salvo tem essa primeira opção aqui que foi aquela fotografia que a gente viu dou um ok beleza vou fazer uns ajustes né a luz posso aumentar um pouquinho a exposição posso vir em cor esfriar um pouco a foto puxar um pouquinho ali da matiz para os tons de rosa posso aumentar um pouco a vibração posso aumentar um pouquinho a minha textura aqui posso vir em detalhe também e reduzir um pouco a nitidez porque eu gosto de pegar um pouquinho do granulado da foto tá vendo esse efeito granulado que fica aqui eu acho isso bacana eu acho isso bem elegante parece uma fotografia mais retrô né enfim isso daqui você pode estar fazendo de diversas formas enfim a fotografia original e a fotografia como ficou com essa pré-definição que eu peguei lá na aba descobrir do Lightroom bom é isso aí galera essa foi uma dica super rápida hoje do Adobe Lightroom com uma novidade aí que veio para ajudar bastante no nosso dia a dia e se você gosta desse tipo de conteúdo curte aí compartilha com seus amigos tá para que essa informação chegue aí mais para frente e outras pessoas possam ser beneficiadas também tá eu vou ficando por aqui e até mais fui e lá e aí Legenda Adriana Zanotto